Há um caminho para a evolução Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais Até que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que tem que morrer Morrer para o mundo e viver para Deus E doar o lugar, adorar a Deus Viver no seu altar, adorar a Deus E nem negar, adorar a Deus Viver no seu altar, adorar a Deus E nem treinar a Deus Há um caminho para a evolução Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais Até que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que tem que morrer Morrer para o mundo e viver para Deus E doar o lugar, adorar a Deus E nem negar, 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 adorar a Deus Amém. Adorar a Deus, viver no Seu altar, adorar a Deus, ninguém pegará a Deus, ninguém pegará a Deus, ninguém pegará a Deus, ninguém pegará a Deus. Amém. 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 O Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu.